Deixa eu até montar aqui Lista De posts Então a gente vai botar aqui em lista Um padding Tanto em cima quanto embaixo Não, só dos lados mesmo Acho que só dos lados É, só dos lados A gente vai colocar aqui um padding Então em cima e embaixo nada De esquerda e direita a gente pode colocar 20 Isso aqui pessoal, a mesma coisa A gente vir e colocar assim Pad de 0 Em cima 0 Na direita Na verdade 15 0 embaixo E 15 na esquerda Ou a gente vir e colocar assim Padding Left 15 pixels Padding Right 15 pixels É a mesma coisa Tá? Só que de outra forma ali Fica um pouco mais facilitado Mas é o mesmo efeito Bom, vamos atualizar aqui Olha só Tomou um corpo aí Né? Então tá aí o nosso Texto Então assim Só pra E agora perceba Que esse texto aqui Ele tá alinhado à esquerda No nosso caso aqui também tá Mas a gente vai deixar ele justificado Pra ficar um pouco mais elegante Eu acredito que vai ficar um pouco mais bonito Então Text 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 Align Justify Então aí Olha só Acho que fica bem mais legal Né? Vamos deixar agora o botão Do jeito que é Pra ser Vamos aumentar Vamos acessar aqui o botão Aqui Botão ícone Opa Apertei o botão errado aqui Aqui Botão continua lendo Então Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Se eu não apaguei nada É Acabei apagando alguma coisa aqui Pera aí Pronto Aí Voltou No que eu apertei lá Eu apaguei alguma coisa Deu o ctrl z aqui Resolveu O botão continua lendo Tirar o background head dele Né? E a gente vai colocar o que? O font size dele Aumentar um pouco Font size Uns 16 pixels Então olha aí Acho que 19 20 Já De uma vez Vai ser o suficiente Né? Agora falta uma coisa Nesse botão De continuar lendo Que é o que? É ele Ele tem essa bordinha Com sombra aqui Que você tá vendo Isso aqui é feito Em CSS3 Também pessoal Eu tô dando um curso De CSS pra vocês Mas Não tá tendo jeito A gente tá tendo que Colocar CSS3 Né? Porque esse tema Ele tem um pouco De CSS3 É pra você ver Que o CSS3 É a mesma coisa Do CSS Só que ele Não tem compatibilidade Que eu tenho na Explorer A diferença é essa Então vamos lá Pegar e colocar essa bordinha Essa bordinha é o seguinte A gente montar Aqui ó É o Box Shadow A gente poderia fazer Simplesmente um border Né? A gente poderia pegar Aqui um border Né? Colocar aqui Border Color Head por exemplo Né? A gente colocaria Border Style Solid E border Widget De um pixel De um pixel De um pixel Basicamente isso Olha só Resolveria Só que Percebe que A gente percebe que Aqui esse botão Ele tem um pouco Mais de efeito Né? Então pra isso O border Não é o suficiente Vamos clicar nele aqui E você vai ver Você vai ver O que eles usam Olha só É esse Box Shadow Que você tá vendo Aqui Tá vendo? Exatamente Esse Box Shadow Ele que é responsável Por fazer isso Então vamos lá Vamos ver aqui Que ali ele montou Tudo em um Né? Como vocês estão vendo Mas vamos ver Parte por parte Aqui na data 3C Como é que é O Box Shadow A gente vai ver Ele de novo Lá no No curso CSS3 Aqui é só Passando por cima Box Shadow Então o Box Shadow Se baseia Você pode colocar Tudo de uma vez Ou então A gente faz o seguinte A síntese Dele é essa A A A posição horizontal Da sombra A posição Vertical Da sombra O nível De esmaecimento Né? Certo? Nível esmaecimento Tamanho Da sombra A cor Da sombra E aqui no final Esse aqui Você diz Se você vai querer Que ela seja Interna Ou externa Então vamos lá Para começar Box Shadow 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 Aí a gente tem Vamos fazer Separadinho O H Shadow Né? Vamos lá Box Shadow Se não me engano Se não me engano É isso Vamos ver lá Eu acho Que é isso Que é isso Mesmo H Shadow Então Posição vertical Da ela vai ser De um pixel Para começar Posição vertical Um pixel Também Depois a gente tem A blur Né? Né? Isso Isso mesmo Blur Blur Vai ser De uns Três pixels E aí por último Size A gente não precisa dizer E ela não vai ser Interna Ela vai ser Externa Então Basicamente é isso Aqui Vamos ver como vai ficar Ah é Falta cor Né? Faltou a cor Aqui E aqui não é Blue É blur Color Red Vamos ver como é Que isso aqui vai ficar Vamos ver Ah não deu certo Né? Bom Então vamos fazer tudo logo Junto Acho que é mais fácil Box Shadow Posição horizontal De um pixel Vertical De um pixel Ela vai ser Três pixels De blur E a cor Vai ser vermelha E agora é só colocar assim Box Shadow Vamos ver Aí como vocês percebem Resolveu agora né? Aí a cor A gente vai colocar A cor que ele usou Aqui Aí ó Botão idêntico A botão que ele fez Ok pessoal Então Por enquanto Vai ser isso aqui A gente vai fazer só agora Uma cópia Aqui dessa lista Só pra vocês verem Como é que vai ficar Né? Com mais de um Item Uma cópia aqui Só vou Tá aí ó Tá vendo? Começando Até a cara Do nosso Layout Aqui Tchau Tchau Tchau